E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, num vídeo diferente só pra listar os talismãs mais bizarros que já apareceram em Miraculous até hoje, inspirado pelo último surreal, né, a calcinha, cueca, sunga, sei lá, de Revolução. E como não dá pra exatamente fazer um top, eu separei todos que eu achei estranho ou bizarro nessas 5 temporadas que tiveram. Se inscreve no canal, se é novo por aqui, deixa o like se gosta de temas bizarros, sim. Começando pelo talismã do episódio Revolução. Essa roupa de basto, já que ninguém ainda tem certeza se é uma calcinha, se é uma cueca, se é uma sunga, se é um biquíni, enfim, é desintegrado pouco depois de ser invocado e não serve pra nada. Então podiam ter invocado qualquer objeto aqui, não algo que deixaria a Ladybug envergonhada. E alguns fãs teorizam que era uma sunga pra se referente ao Kim de super cueca da resistência que chega pra ajudar depois, mas outros pensam que Miraculous tem uns produtores meio conturbados de cabeça, que não perderiam uma oportunidade de fazer caquinha com sentidos ocultos quando não são necessários. Passando pro talismã de perfeição. Esse daqui é porque eu nem sabia o que eram contas de passar. Eu literalmente tive que pesquisar antes de escrever sobre esse episódio, fora que é muito específico. Esse monte de material de artesanato dá ideia de Ladybug comprar um monte de material na loja da Jaqueline e pedir ajudar um monte de jeito pra conseguir retribuir um rosto infeliz pra Ryokomori ver que ela é querida, tipo, meu Deus? Faz bem o estilo de talismã surreal da primeira temporada. Não é criticando, só comentando mesmo. Na primeira temporada, o talismã de O Faraó. A fantasia de Ladybug que cai pra ela só pegar os brincos pra enganar o Faraó é bem surreal, porque podia ter sido invocado literalmente só brincos falsos ou qualquer objeto pequeno que já seria vermelho com pontos pretos que enganaria ele. Porque ela finge que tira eles. Até na Scarlet Lady Aoi, esse mesmo talismã é usado com muito mais sentido de ser uma fantasia, mas originalmente é só tralha desnecessária nele. Ainda bem que tudo vira o Miraculous Ladybug no final, se não, seria mais lixo desnecessário produzido no mundo. O que me leva ao talismã de Lobby Pai. Em Lobby Pai, ela literalmente invoca um barco, que a princípio não serve pra nada, porque precisa ser parcialmente cataclismado pra eles usarem só a vela e planar. Estão entendendo o rolê que é só pra salvar todo mundo de cair? Isso tudo pra virar um asa delta. Então por que não saiu logo uma asa delta pra eles? Ou um simples paraquedas grande pra caber o Tom e ele segurar Lady Noir? Não é à toa que o Mr. Bug sofre como usar essas coisas, e só uma maluca da cabeça como o Marinette consegue decifrar na hora como usar. Em 2 Agora, o talismã do episódio Maiura e de Caça Amores. O que esses dois tem em comum, nenhum deles foi usado no episódio, porque não deu, o que é bem peculiar, não é? Como Ladybug seria capaz de usar uma raquete e os bang que ela vê na hora pra parar todos os akumatizados vermelhos, mesmo que ainda tivesse toda a equipe de heróis disponível? Eu não tenho ideia. Em que um rolo de Massas ia ajudar Ela, Cat Noir e Ryoka a pararem o Caça Amores antes de Rockmoth desakumatizá-los, também não faço ideia. Tem muitos talismãs que você já espera ou consegue imaginar como eles vão ser usados, mas nesses dois casos, como não iam ser usados de qualquer forma? Acho que os escritores só meteram qualquer objeto que não ia ter problema. Ah, e queria fazer uma menção honrosa aqui à rosquinha gigante de plástico que Ladybug invoca contra o gigante tan no começo de Lobby Pie, porque é bizarro o quão específico esse talismã foi. Sério, parece até que foi invocado pelo Mr. Bug de tão simples que era. Outra menção honrosa aos bebês talismãs gato que aparecem no sonho de júbilo, ele junto aos bebês Graham de Vanille estão no top 3 coisas mais bizarras criadas pela Zeg na história da série. No talismã de Sintiboda Nesse caso, ele é literalmente o talismã inútil. Não, não é exágero. Ele é literalmente inútil, porque a Pegabug não precisa em nada da panela pra derrotar o Shadow Moth ou o Sintiboda em qualquer instância. Ela só usa pra prender a aranha pra dizer que usou em algo, porque mesmo se estivesse sem talismã, salvaria todo mundo igual e depois pegavam a aranha. Ou, sendo miraculous, o bicho podia voltar magicamente pra casa. Talismã do episódio efêmero. Essa é da classe dos talismãs que nos faz pensar como infernos a cabeça da Marinette funciona, porque esse talismã só dá uma ideia a ela. Igual a coroa de papel de família querida também, e ela não está nesse vídeo. Isso porque só em ver aquele mini peso, ela lembra do escritório internacional de pesos e medidas que coordena as horas do mundo inteiro e que tem um satélite em óbito e se eles consertarem esse satélite, consertam toda a bagunça do seu relógio. Tipo, menina, você é maluca. Se bem que pra uma realidade onde o Sars bagunçou tudo usando a segunda chance sozinho, não tinha como ser uma solução simples. Talismã do episódio emoção, no caso que não teve. Eu acho bizarro esse, porque não teve nenhuma explicação por parte da própria Ladybug no episódio. Aí o público fica, hum, não saiu nada porque não tinha como derrotar o Argus, ou não saiu nada porque esse é o plano. Quando era impossível ver esse rockmoth maiura, o talismã que sai nem é pra ajudar Ladybug, e sim pra o mestre for entender o que ele precisa fazer, porque aquela situação estava além do poder do talismã. E numa situação escabrosa como o dos Akumatizados Vermelhos, sai a raquete suspeita. E a única outra vez que não saiu nada foi quando ela perde seus poderes. Então até agora, não se tem certeza se a falta do talismã é o universo dizendo pra Ladybug que a vitória dela depende apenas do próprio Argus, não importa o que saísse, ou se saísse um talismã mesmo, o destino dela seria diferente. O que parece impossível. Outro talismã de efêmero e de Glaceitor 2. Nesses dois casos, são talismãs bem úteis, só que eles nos chocam porque a gente não tem muita noção de até onde vai a linha do que é objeto e do que deixa de ser objeto. Carros, esportes e caminhões de bombeiros são objetos, ao mesmo tempo que um fucking meteoro é um objeto criado pelo Genesis. Então quer dizer que um dia o talismã podia sair literalmente um navio do tamanho do Titanic se fosse necessário, ou um foguete da SpaceX pra ela ir pra lua num dia que não estivesse com uma poção de evolução espacial. É muito maluco. Só não tanto quanto o Ladybug saber dirigir um carro desses perfeitamente, sem bater em nada ou acelerar demais em nenhum ponto. Talismã do episódio Kung Food. Pra esse, a única palavra possível é bizarro, porque sério, não tem sentido nenhum sair esse objeto. Tu vai usar um papel finíssimo de uma maquineta, cozinhar o papel e depois amarrar o inimigo, sendo que podia sair uma mangueira de jardim que teria feito o mesmo e seria mais útil, ou uma corda ou qualquer outra coisa. É um talismã que até hoje não se repetiu e vocês que acompanham os vídeos de curiosidade sabem que o mais comum na quarta e na quinta temporada são talismãs antigos se repetirem. E até hoje, essa bagaça de maquineta não voltou porque ela não tem sentido nenhum. Foi só uma complicação a mais pra esse episódio que realmente não era necessário. Talismã de Lâmina Negra. Outro que jamais se repetiu pelo tão específico que uma joaninha pequena de corda de brinquedo é e não teria como ser usado em outra situação. Até aqui, pareceu ridículo. Dar corda nele e acertar dentro da armadura do Lâmina Negra pra ele morrer de cócegas e soltar a espada? Bicho, ele é um vilão mágico transformado. Qual é o sentido de ter uma abertura tão grande numa armadura que nem é de verdade? Pelo amor de Deus! Chega a ser vergonhoso você ser fã de Miraculous que quer apresentar a série pra alguém e ao invés da protagonista resolver tudo com um lenço de uma maneira incrível que ela pensou, faz uma papagaiada talismã do episódio O Ditador Esse é outro que no fim acaba sendo ridículo porque o talismã da Ladybug sai um lança foguetes eu acho que é a única vez na série que ela ganha alguma coisa ofensiva pra usar e aí o que é que ela faz? Joga fora porque só precisam da mira a laser mano, por que não saiu só a porcaria da mira de uma vez? Vai me dizer que um lança foguetes mesmo sem foguetes de verdade como aqueles tiros já sentem bug que não machucam ninguém não ia ajudar contra o Ditador e seu exército? Eu sei que a mensagem de Miraculous é jamais fazer alusão a armas de fogo como essas mesmo ela já tendo ganhado uma arma laser pra usar mas ela descartar essa arma sem mais de menos ou considerar é brincadeira Em penúltimo Talismã de Rainha da Moda Acho que esse é o único caso na série de um talismã realmente insuficiente porque ele não é inútil ele não é bizarro estranho ou extremamente específico é só um tubo de cola mas que ele realmente não é o suficiente pra ela conseguir derrotar a Rainha da Moda A cola só serve pra Ladybug tancar um pouco a vilã pro Plague chegar e ele sim dá a chance dela vencer e nem vencer quebrar o objeto porque só se derrota a Rainha da Moda com o Miraculous da abelha tanto que o primeiro talismã do episódio leva a Marinette justamente a ir buscar esse Miraculous só ele pode peitar ela e ao perder esse Miraculous o que vem depois é só o que dá pra segurar ela até outra ajuda chegar Ai que lástima que perdemos uma vilã tão esmagadora E por fim Talismã de A Sereia Meu único questionamento sobre esse talismã não é sobre a utilidade dele ou sobre a ineficiência ou ser um objeto estranho é apenas porque essa coisa não tá pintada de joaninha Tipo ele sai sem nada vermelho com pintinhas sendo que todo objeto da Ladybug tem isso e até os que são coloridos em algum outro ponto tem algo vermelho com pintinhas ou se a Tic invocar um objeto do nada ele vai ser vermelho com pintinhas também pode ser apenas um erro da série como um milhão que temos só que ficou muito estranho parece até que o talismã não é um item mágico e sim que ele roubou a chave de um carro que realmente já existe na cidade de Paris E por esse vídeo é isso galera nada melhor que criticar coisas bizarras da série eu quero ouvir de vocês qual vocês acham que é o talismã mais bizarro pra vocês já que é uma opinião bem pessoal comenta outros temas interessantes ou intrigantes como esse e até o próximo vídeo tchau 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 tchau